Quem tá roubando? Quem tá aqui roubando? Eu não conheço ele. Ah, porque eu não conheço o mercado direito. Ah! Aí eu vi o que eu... Ah, seu filho não é aqui? Ah, seu filho não é seu? Não, eu não conheço o mercado, né? Que é muito corredor. Aí eu vi... Você tá pegando as coisas dela. É? Eu vou precisar... Devolve! Apesar de sua sazão. Eu também vou. Vai lá. Mas você já não consegue pegar lá não isso? Não, pega você lá. Pegar só o ketchup e o... Não, não! E os dois detergentes. Não, não! É dois de veneno. Devolve! Devolve. Devolve. Não pode? Não. Não pode. Não, eu vou levar o carrinho inteiro. Caílo! Não conheço o carro! O moço tá roubando meu carrinho! Menino! Eu vou começar a gritar. Eu vou levar pra você, moço. Você caiu na pegadinha ali, ó. Tá filmando, tá vendo? Seu cachorrão. Tem o microfone. Seu cachorrão. Não foi mesmo. Gente! Seu cachorrão. Ela caiu na pegadinha. Câmera tá filmando ali. Tem o microfone aqui, ó. Seu cachorrão devolve minhas coisas. Deixa eu te ajudar aí. Deixa eu te ajudar aí. Eu sou o cachorrão. Devolve tudo. Eu achei que era seu filho. Não, eu achei... Não, eu achei que ele fosse aqueles meninos que tem... Deixa eu ver, Felipe. Corta aí.